Que cara é essa, Normadinha? Parece louca? Ah, não sei, né? Eu achei que você ia estar arrasada, porque o Luciano foi lá pra... Luciano? Eu, que Luciano? Eu não conheço nem o Luciano, não. O quê? Oi, meninas, vocês viram isso? Será que a Viridiana pegou aquela doença da Yasmin? É a amnésia? Ah, ai, Normadinha, paciência. Olha, é claro, a amnésia agora virou um vírus que tá se espalhando pelo mundo e a Viridiana ficou tão perto da Yasmin que pegou. Ai, meu Deus. Ô, Domingas, eu fiquei perto da Viridiana também. Não, 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 tio, tio. Uma dinzinha, uma ironia da minha amiguinha aqui, da minha irmãzinha linda, Domingas. A Viridiana não tá com amnésia, tá? Tá, tá. Mas vocês ouviram, não ouviram ela falando assim que é Luciano? Ela não sabe quem ele é mais. E pode ser um, ela não quer nem lembrar que o Luciano existe. E pode ser dois, ela tá se lixando pra ele. Ah, eu voto na dois, ok? É, pois eu voto na três, então. Ela tá triste e tá disfarçando. Ah, então a Viridiana é uma atriz nata, né? Devia fazer novela das oito, Hollywood, essas coisas, porque ela disfarça muito bem. Enfim, minha cota de paciência, Normadinha, acabou. Beijo, beijo. Ah, mas eu mereço, eu mereço, meu Deus, eu mereço. Fui eu, fui eu que peguei um telefone e sentei na orelha do Beethoven pra ficar surdo que nem um tio. Então os deuses da música se revoltaram contra mim, Peralta. Não, eu juro que dessa vez eu não tô entendendo. Galera, tudo que você mais queria, gravar esse DVD ao vivo aí, eu sou a doida. Seria, meu filho, seria, se eu tivesse pelo menos duas musiquinhas pra contar histórias, sabe? Mas eu não tenho. A minha carreira tá descendo, ladeira abaixo. Nossa, mas você chega dando um drama, hein, Yasmin? Pelo amor de Deus, ah, fala sério. Ah, grava as músicas antigas e pronto, tá resolvido, acabou. Ah, grava as músicas antigas e pronto. Você acha que é assim, né? Você acha que eu sou a artista que vai gravar a música arrequentada? Então a gente só tem duas soluções. Ou a gente desmarca a gravação, ou você compõe músicas novas, e aí? Ô, Peralta, às vezes eu acho que você caiu, vai caberu, fica duque, que nem a tia Filó. Como se compor fosse uma coisa fácil, né? Da hora pra outra, da noite pro dia. Você esqueceu que eu tenho que ser diva o dia inteiro, que eu sou dona de casa, eu lavo, passo, cozinho, e que além de tudo eu sou síndica do prédio? Ah, não me engana, não, eu não sou bobo, tá? Eu é que pego no pesado, que eu é que tô trabalhando... Ah, talvez! Além do mais síndica, não é mais síndica, não tenta me enganar não, porque você acabou de me falar. Não é mais síndica, tá com tempo de sobra pra compor aí. Ah, tempo de sobra, inspiração de menos. Passa o café. Passa o café. Então, as meninas já foram embora, agora tá só eu e você. Você pode desabafar, tá? Colocar, assim, suas tristezas pra fora. Eu não tenho nada pra desabafar, amiga. Eu tô bem. Como não? Como não? O seu diamante bruto, ele tá indo pra África. Ué, um ótimo lugar pra um diamante bruto ficar, né? Aliás, eu acho que ele era muito bruto pro meu gosto. Agora eu tô numa nova fase. A capa dos lapidados. Nossa, mas já? Achei que você amasse o Luciano. É, eu amava ele. O Luciano é um cara legal e tal, mas a gente pensava muito diferente, sabe? Eu tinha meus planejamentos pro futuro, ele tinha lá os dele, se é que tinha alguma coisa. Entendi. É tão triste quando o amor acaba assim, né? É, mas acabou, né? Fazer o quê? É tipo você e o Alex. O que que tem? O que que tem o Alex? O amor de vocês acabou. Ou não acabou. Marina! Marina! Ah, que empolgação é essa, Caio? Você não tem noção de como eu tô feliz. Eu tenho, sim. Eu vi você e a sua felicidade. Como assim? Eu vi muito bem você e aquela loirinha oxigenada juntos, Caio. Ah, isso é ciúmes da Paloma, é? Marina, para. Vai dizer que você não pensou nem um pouquinho em mim quando resolveu ficar no Brasil? Não. Eu fiquei porque eu tenho que cuidar da loja. Ah, é? É. Então cuida de mim também. Não precisa. Já tem gente cuidando de você. E além do mais, eu ainda não esqueci todas as barbaridades que você me disse por causa daquele vídeo, não. Desculpa. Desculpa, eu errei. Todo mundo erra. Caio, a questão é que eu não errei. Mas vai errar feio se ele me der um beijo agora. Marina, eu fui naquele aeroporto, seu avião tinha partido, eu fiquei mal. Eu fiquei triste que nem eu nunca fiquei na minha vida. Eu te amo. Eu juro que eu te amo. Marina! Só descafalhece agora! Depois de tudo que ele fez, você ainda tem coragem de ir a estrela com esse cara. Vem, Marina.